Olá, é hora de sertaneja raiz, com o melhor da música caipira pra você. No Moda de Viola de hoje, comigo, José Ângelo, tenho o prazer de prozear por Skype com a dupla jovem que tá arrebentando, João de Souza e Bonifácio, bem-vindos! Upa, muito obrigado pra gente, é um privilégio muito grande estar participando desse programa, que defende a nossa cultura caipira, a gente tá feliz demais. Só tem a agradecer por estar podendo participar. Muito obrigado. Vocês estão falando aí de Maringá, não é? Estamos em Maringá. A mais de 500 quilômetros de São Carlos, mas vocês são nascidos e criados em... Em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, opa! Que pisa com o pato da Argentina. Tá certo. E vocês hoje são um fenômeno nas redes sociais, né? Com milhões aí de visualizações em todos os... Instagram, YouTube, etc. Fenômeno é uma palavra muito graúda, Marcos. A turma gosta das rodas nossas. Isso. Não, um sucesso enorme, né? Muito bom. Aliás, eu conheci vocês pelas redes sociais, fiquei fã de vocês e já assisti um show ao vivo de vocês, viu? Pois é, pai, mas fica lisonjeado. Isso, mas foi ao vivo só que pelo YouTube. O show de vocês lá em Polônia, no Sentimento Sertanejo. E eu quero trazer aqui um depoimento, viu? Que foi um evento com muitas duplas, né? Do começo da tarde até a noite. E eu peguei tudo. E logo no começo, nas primeiras duplas, já tinha muita gente ali no chat do YouTube, pedindo vocês que a hora que entra João de Souza e Bonifácio, cadê João de Souza e Bonifácio? E o moderador toda hora tinha que responder. Calma que eles vêm aí, está programado para mais tarde. Mas o sucesso de vocês é enorme, viu? Bom, vocês sabem, claro. Fica faceiro. Opa! E agora, como dupla profissional, de que ano para cá? Nós somos irmãos, então canta desde bem molequinhos, de faixa de 5, 6 anos, faz um tempo. Sim, mas o que vocês consideram que é uma carreira, seria de que ano para cá? É 2016. 2016. E aí em 2019, vocês lançaram um DVD? Primeiro DVD, gravado aqui em Maringá. Opa! Músicas autorais, músicas de amigos nossos. Foi um negócio assim que abriu muitas portas para a gente. Bacana! E vou pedir para vocês tocar uma, então, aí desse DVD. A Cultura Sertaneja, pode ser? Pode ser, é só uma composição nossa. Opa, autoral, melhor ainda. Vamos nessa! Vamos! Tão querendo estragar a cultura sertaneja, umas modas sem sentido, sem classe, delicadeza, não se fala em sertão, nem viola, nem boiada. O do velho tá perdido, a coisa tá bagunçada. Oh, meu Brasil, assim não dá pra ficar. Nós temos que botar hoje, para as coisas melhorar. O nosso ciclo antigo é o que tem que prevalecer, porque se é de verdade que não se aprende pra beber. Eu defendo a viola, porque é minha missão. Tá comigo no meu sangue, herança de geração. Tem muita gente que gosta, outros ficam de balela. Isso é tudo mimimi, dessa geração ou tela. Oh, meu Brasil, assim não dá pra ficar. Nós temos que botar hoje, para as coisas melhorar. O nosso ciclo antigo é o que tem que prevalecer, porque se é de verdade, não se aprende na TV. Oh, meu Brasil, assim não dá pra ficar. Nós temos que botar hoje, para as coisas melhorar. O nosso ciclo antigo é o que tem que prevalecer, porque se é de verdade, não se aprende na TV. Mas que show de letra, hein, João de Souza e Bonifácio. Primeiro uma crítica, né, na letra aí. Estão querendo estragar a cultura sertaneja, umas modas sem sentido, não se fala em sertão, nem viola, nem boiada. Bom mesmo, é isso mesmo, tá certo. E aí vocês se apresentam, né? Eu defendo a viola, o que mais quer, tá no meu sangue. Uma missão, né? Herança de geração, é isso que vocês falaram aí na moda? É isso aí. Bacana. Então, puxando por aí, vamos falar das origens de vocês, né? Eram crianças, então... É igual eu falo na moda, herança de geração. Herança de geração. Vem do pai, do vô, como é que é? A gente costuma até brincar e falar que nós aprendemos a cantar na barriga da mãe. Opa! A gente já começou a cantar, foi dali já. E a mãe grávida estava onde? Na roça, na cidade? Na roça. Na roça. Na nossa família inteira, a mãe é professora, não. Hoje se aposentou, mas numa escola rural, lá do bairro Lote Grande, em Pós-Iguaçu. Lá em Pós-Iguaçu. É. E essa moda, assim, é defendendo essa cultura nossa, né? Tá certo. A gente senta a estrela e explica que nós não temos nada contra as modas novas, o estilo novo, né? Como o caminho que a música tomou, sim. Mas essa é defendendo essa cultura mais carapira. Carapira é o nosso lote, né? Tá. Bacana. Muito bom. E aí vocês começaram a cantoria, né? Desde crianças. Aí virou uma dupla, participaram de festivais. E aí, então, foi bem, sempre bem natural, assim, né? A gente, toda vida foi, tinha essa vertente de cantar e ser dupla, mas não tinha aquele negócio de, não, de fazer sucesso, de... Cantava porque gostava. O sonho, mas sempre bem natural. E daí fomos gravar uns vídeos pra colocar na internet. Foi o povo, assim, mesmo, que incentivou bastante e que fez com a gente... Partilhou, é isso, tá. Ô, 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 Bonifácio, ele disse que tem uma curiosidade, né? Porque até então vocês usavam outro nome na dupla? É, porque o nome de batismo. O nome de batismo nosso, o meu é João Paulo e o do mano é... Mateus. É Mateus. Sim. E quando foi colocar esses primeiros vídeos na internet, foi procurar lá, tinha um bocado de nome João Paulo e Mateus. Ixi. E Mateus, então, nem falam o tanto que tem. Verdade. Vamos dar uma mexida nesse nome. Daí ficou bom que o nosso sobrenome é João Paulo, meu João Paulo Bonifácio de Souza. Aí juntou o meu João do começo e o de Souza do final. Sim. E o meu João do começo e o de Souza do final ficou com o Bonifácio. Bonifácio ficou com o meio. Aí ficou o João do Souza do Bonifácio. É bom que não é tão bonito, mas ninguém copia, né? Isso. Pegou uma parte do sobrenome para um, a outra parte para o outro. Aí deu certo. Muito bom. Vamos tocar um pagode agora? Vamos tocar. Você sabe que o Pardinho é aqui de São Carlos, né? Então vamos homenagear o Pardinho, tocando um pagode que fez muito sucesso com o Pardinho e Pardal. O Venenoso, pode ser? Embora. O Venenoso, pode ser? O Pardinho e o Morde, ai, sempre morre de repente. O Pardinho e o Morde, ai, sempre morre de repente no pescoço de um vagão. O Pardinho e o Morde, ai, sempre morre de repente no pescoço de um vagão. O Pardinho e o Morde, ai, sempre morre de repente no pescoço de um vagão. O Pardinho e o Morde, ai, sempre morre de repente no pescoço de um vagão. O Pardinho e o Morde, ai, sempre morre de repente no pescoço de um vagão. A estrada do sucesso Ai Meu pai pode não encarar João de Souza e Bonifácio Além de cantar bem Tocar muito Vocês também são compositores E como é que nasceu Esse dom para compor Vocês já cantavam E aconteceu Como é que foi? Foi natural? A gente já cantava E foi natural Eu estava Não lembro qual era o ano Da escola, do colégio Que a professora pediu para eu fazer um trabalho O nome do trabalho era Nas rondas do rádio, que era contando sobre a história Do rádio no Brasil E na hora que ela falou aquele nome Veio meio que uma música na minha cabeça Um refrão E ali mesmo fez o refrão E depois um carro terminou E essa foi a primeira moda que nós escrevemos E depois de lá para cá Já veio mais algumas Quer dizer que começou pela letra Dessa moda Depois que vocês puseram a melodia nela Já veio meio que com melodia Com letra e melodia? É coisa boa Veio o estrofe Ela está no nosso primeiro disco Que foi gravado em 2016 E depois chamam nas ondas do rádio Tá Ok E o título desse primeiro CD de vocês? É o Simples Sertanejo? É o Simples Sertanejo E tem a moda que é justamente o tema desse CD, não é? É, essa é uma composição minha Sua, boa E ela é uma moda romântica Falando sobre o meio rural, não é? Sim Vamos, vamos tocar ela? Sertanejo, né? Eu sou Um Simples Sertanejo E se apaixonou Por esse seu jeito Seus olhos de menina Suave, doce e feito um réu Seu sorriso é tão lindo E o seu beijo E o seu beijo me leva pro céu Vamos surgir pra bem longe daqui Pois é nos seus braços que eu quero seguir Pegue a minha mão Eu cuido do seu coração Que você também cuida desse pinhão E se apaixonou por você Oh, meu coração Não vamos mais sofrer A casinha é pequena Mas dá pra eu e você Uma regra na varanda A noite rola E o brilho das estrelas Se confundem com o seu olhar Vamos surgir pra bem longe daqui Pois é nos seus braços que eu quero seguir Pegue a minha mão Eu cuido do seu coração E você também cuida desse pinhão Que se apaixonou por você Oh, meu coração Não vamos mais sofrer A casinha é pequena Mas dá pra eu e você João de Souza e Bonifácio E além de CDs e DVDs É óbvio, né? Agora vocês estão fazendo um uso bacana Das plataformas digitais, né? Pra divulgar clipes, lançamentos Com certeza Todas as músicas nossas gravadas Tá no Spotify, no Deezer Todos esses lugares Mas tem essa carona meio de tonto Mas tá na internet Mas tá em tudo que é lugar Oh, mas não tem nada de tonto não Porque olha, vocês usam muito bem as redes sociais Vocês estão de parabéns Tem um site bacana, um canal no YouTube, Instagram, enfim Estão fazendo um uso bacana mesmo Vocês estão de parabéns Obrigado Eu quero aqui agradecer muito O espaçozinho que vocês acharam aí na agenda Bem lotada pra me atender E desejar muito, muito sucesso pra vocês Eu como fã aqui já vou continuar na torcida Que o sucesso seja cada vez maior E que vocês representam muito bem a nós Os caboclos, a caipirada, né? Com esse estilo bacana aí de cantar, de tocar viola Também obrigado A gente que agradece Por ação mesmo pelo convite Sempre que a gente tem a oportunidade de gravar Esses programas que são caipiras Defende essa nossa música Sertaneiro de verdade A gente fica muito feliz Muito obrigado Eu vou pedir então pra encerrar esse bloco Pra que vocês cantem uma moda de viola, né? Já que o programa se chama moda de viola A gente sempre gosta Sempre que dá certo Incluir uma moda de viola A travessia do Araguaia, tá certo? Pode ser, Araguá Mas depois eu vou Vou querer vocês de volta Com uma dose dupla também Combinado? Combinado Então desde já um grande abraço Sucesso E obrigado Muito, muito obrigado Muito obrigado Naquele estradão deserto Uma boiada de ceia As bandas do Araguaia Pra fazer a travessia O capataz era um véio De muita sabedoria As ordens eram severas E a apionada obedecia O ponteiro moço novo Muito desembaraçado Mas era a primeira viagem Que fazia precisar Não conhecia os tormentos No Araguaia No Araguaia fama Não sabia que as piranhas Era um perigo danado Ao chegarem na barranca Disse o velho boiadeiro Derrubamos um moinado Deu a ordem ao ponteiro Enquanto as piranhas comem Temos que passar ligeiro Jogue logo esse boi velho Que vale pouco dinheiro Era um boi de aspas grande Já ruído pelos danos O coitado não sabia Do seu destino tirano Sangrando por ferroadas No Araguaia foi entrando As piranhas que eram loucas E o boi foram devorados Enquanto o pobre boi velho Ia sendo devorado A boiada foi nadando E saiu do outro lado Naquelas verdes passagens Tudo estava a sossegar Disse o velho ao ponteiro Pode ficar sossegado O ponteiro revoltado Disse que barbaridade Sacrificar um boi velho Pra que essa crueldade Respondeu boiadeiro Aprenda essa verdade Que Jesus também morreu E vai pra salvar a humanidade